Black November na TV Gazeta e promoção de arrebentar na CTX, eu adoro, porque a moda masculina que eles trabalham aqui, você não encontra já com preço que você trabalha normalmente. Não, de arrebentar, o preço já é de arrebentar e agora, 50%, 50% real, acima de 3 peças, 3 peças ou mais, 50%. Comprou 3 peças, olha, eu etiqueta 50% desconto, não tem mais nada que isso, é pra arrebentar, tanto que quando a gente fala na sua calça de sagem... Olha a calça de sagem, é R$ 159,90, imagina, não sai nem R$ 80. Agora, quando a gente fala nessas camisas e é a camisaria aqui que vocês têm, olha isso. Essas camisas aqui estão R$ 129,90, já era liquidação, você imagina, nem R$ 65. Você entendeu que tá valendo pra loja toda? Comprou 3 peças ou mais, olhou na etiqueta? Pode misturar do jeito que quiser. 50% desconto, isso valendo pra loja toda, nos endereços? Santana, Santandré, Moema, Tatapeito, Curuvi. Meu amigo, minha amiga, não é pra perder não, é 50% mesmo, é na CTX, vem.